Se tua vida é tão sofrida Luta bastante, mas não venceu ainda Já está cansado de tentar Uma saída encontrar Encontrar Sem tantos caminhos você procurou Mas a verdade nunca encontrou Se os seus sonhos se acabaram Os seus castelos desabaram Pare de sofrer agora Jesus deu pra você toda a vitória Agora só depende de você Continua sofrendo ou vencer Pare de sofrer agora Jesus deu pra você toda a vitória Agora só depende de você Continua sofrendo ou vencer Sem tantos caminhos você procurou Mas na verdade nunca encontrou Se os seus sonhos se acabaram Os seus castelos desabaram Pare de sofrer agora Jesus tem pra você toda a vitória Jesus tem pra você toda a vitória Jesus tem pra você toda a vitória Agora só depende de você Continua sofrendo ou vencer Continua sofrendo ou vencer Pare de sofrer agora Continua sofrendo ou vencer Saber que você não é nada Quando Deus criou o céu Aonde é que você está? Por que te orgulhas tanto? Abre-se teu coração Entrega tua vida pra Ele Te humilhe-se e tome esta decisão Ele irá Sem você receber Desperta esse teu coração Aguado o sofrido em plena aflição Ele irá Sem você receber Desperta esse teu coração Aguado o sofrido em plena aflição O tempo está passando A tua vida é só uma missão Olha, Deus é maravilhoso Com braços abertos Espera o silêncio Por que te orgulhas tanto? Abre-se teu coração Entrega o silêncio Entrega tua vida pra Ele Sem você receber Desperta esse teu coração Maguado o silêncio Maguado o sofrido em plena aflição Ele irá Sem você receber Desperta esse teu coração Maguado o sofrido em plena aflição Ele irá Ele irá Sem você receber Não consigo viver Sem teu amor Não existe sabor Na minha vida Sem o toque desse teu amor Não vejo saída Amar, amar Sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Não consigo viver Sem teu amor Não existe sabor Não existe sabor Na minha vida Sem o toque desse teu amor Não vejo saída Amar, amar Sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Amar, amar Sempre vou te amar Ouça o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa Voa, voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Voa Voa E lá no céu irá chegar Voa Voa E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de Tuas mãos O céu azul de estrelas pontilhado O Teu poder mostrando a criação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quando a vagar nas matas e florestas O passareiro alegre ouço a cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo Teu poder sem par Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quando eu medito em Teu amor tão grande Teu Filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo o Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu 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 Deus, sei que não mereço não Ser teu amigo Por mais que eu tente te agradar Meu tudo é o mínimo Deus, sei que tu me amas Do jeito que eu sou Porque tu já provaste Na cruz o seu amor Pai, sou contigo Eu sou um novo ser Pai, sou contigo És minha razão de viver Deus, sei que tu me amas Do jeito que eu sou Porque tu já provaste Na cruz o seu amor Pai, sou contigo Eu sou um novo ser Pai, sou contigo És minha razão de viver És minha razão de viver Tudo, tudo No, 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 no Pai, sou contigo Pai, sou contigo Pai, sou contigo O meu tempo Abro os meus lábios Para te exaltar O teu nome mora em mim E o teu espírito Eu louvarei Em minha alma flui um rio Nos meus olhos correm lágrimas Oh, eu te louvarei, te exaltarei Oh, meu grande Deus Espírito, Espírito Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Com todo teu amor Espírito, Espírito Oh, eu estou aqui Oh, vem me abraçar Vem me envolver Com todo teu amor Pela manhã eu te contendo Abro os meus lábios para te exaltar O teu nome mora em mim E o teu espírito Eu louvarei Em minha alma flui um rio Nos meus olhos correm lágrimas Eu te louvarei Te exaltarei Te exaltarei Oh, meu grande Deus Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Oh, meu grande Deus Eu estou aqui Oh, meu grande Deus Oh, meu grande Deus Vem me abraçar Vem me envolver Com todo teu amor Com todo teu amor Deus Sei que perdoaste os meus pecados Que estás comigo Aonde eu vou Nada Nada E mais nada E mais nada Vai me afastar De ti, Senhor Pois eu te amo Pois eu te amo Deus de amor Sei que estás Sei que andas comigo Pra onde eu vou Sei que estás Sei que andas comigo Sei que andas comigo Pra onde eu vou Sei que estás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pai Sei que não mereço Ser teu filho Aos teus pés Me ajoelho E me imploro Perdão Nada Nada E mais nada Vai me afastar De ti, Senhor Pois eu te amo Deus de amor Sei que andas Sei que andas comigo Pra onde eu vou Sei que estás Sei que estás Sei que andas comigo Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Sei que estás Sei que andas comigo Pra onde eu vou Sei que estás Sei que andas Sei que andas comigo Foi assim Sem eu Imaginar Você chegou Tão de repente Me mostrou O que é o amor Me mostrou Que para Eu ser feliz Eu tenho que Abrir Meu coração Só para Deus Oh Ser feliz É aceitar Jesus Meu coração Dizendo a todos E Ele é a razão Do meu viver Nova criatura Eu me tornei Graças a Jesus Meu Salvador Nova criatura Nova criatura Eu me tornei Graças a Jesus Meu Salvador Ser feliz É aceitar Jesus Meu coração Quer dizer Que ser pra todos E Ele é a razão Do meu viver Nova criatura Eu me tornei Graças a Jesus Meu Salvador Nova criatura Eu me tornei Graças a Jesus Graças a Jesus Meu Salvador Eu me tornei Graças a Jesus Eu te amo, ó Senhor Força minha O Senhor é a minha rocha E a minha cidadela O meu libertador O meu Deus O meu rochedo em que me refugio O meu escudo A força da minha salvação O meu baluarte Invoca o Senhor Digno de ser louvado E serei salvo Dos meus inimigos Laços de morte Me cercaram Torrentes de impiedade Me impuseram terror Cadeias infernais me singiram E tramas de morte Me surpreenderam Na minha angústia Invoquei o Senhor Gritei por socorro ao meu Deus Ele do seu templo Ouviu a minha voz E o meu clamor Lhe penetrou Os ouvidos Ó Senhor Nosso Deus E nosso Pai Nós estamos em oração Neste momento Por centenas de pessoas Aflitas E necessitadas Centenas de pessoas que Estão desesperadas Estão desesperadas Pelos problemas Pelas dificuldades Por tudo aquilo Que tem vindo Sobre a sua vida Mas ó Deus Tu és o nosso Libertador Tu és o Deus Que está do nosso lado Tu és a nossa rocha E o nosso refúgio Tu és digno De ser louvado Ah meu Senhor Quantas pessoas Se encontram No Lamassal Quantas pessoas Estão meu Pai Nas profundezas Do inferno Quantas pessoas Neste momento De oração Se encontram Num laço De perdição Mas ó Deus Tu és o Deus Que atenta Para a nossa oração Tu és o Deus Que atenta Para o nosso clamor Ah meu Senhor Nós te amamos Porque o Senhor É Deus Porque o Senhor Ouve A nossa oração O Senhor Ouve Quando clamamos Quando invocamos O teu poder Então ó Deus Levanta-te Do teu trono E socorra Meu Pai Estas pessoas Sofredoras Estas pessoas Que clamam Por justiça Ah meu Deus São centenas De pessoas Milhares de pessoas Que agora Participam Desta oração E necessitam De um milagre Necessitam Da libertação Necessitam Da vida Então ó Deus Inclina Os teus Ouvidos E atenda A minha oração Alivia a dor Do desesperado Alivia a dor Desta pessoa Meu Pai Que tem sofrido E faça paz A tua presença O teu amor Invadir a alma E o coração Desta pessoa Na certeza De que o Senhor Atendeu a minha oração Trazendo respostas Para todo o povo Eu entrego Nas tuas mãos Ele agradecendo Por tudo No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E todos que concordam Digam graças a Deus Atende a voz Do meu clamor Oh Rei Deus meu Pois eu a ti Orarei Com mais fervor Oh dai ouvidos As minhas súplicas Oh Senhor A minha Meditação Meditação Eleva Os céus Na longa noite Eu a ti Vigiarei Pela manhã Tu ouvirás A minha voz E no teu templo Como em fervor Eu cantarei Oh derrama As tuas bênçãos Sobre nós Sobre nós Eu entrarei Eu entrarei Em tua casa Pela grandeza Em templos Em templos teus Me inclinarei Perante a ti Guia os meus passos Guia os meus passos Em tua justiça Irrealeza E realeza Oh vencer O inimigo Para mim Eu 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 Amém.